E se você colocar as músicas do game e as músicas do Michael Jackson lado a lado, você vai ver que tem uma semelhança É que, na verdade, eles são todos brinquedos E aí os fãs acabam teorizando, criando teorias mirabolantes sobre esses personagens E aí, pessoal do canal Assoprafitas, tudo beleza? Aqui quem tá falando é o Guzang e sejam bem-vindos a mais um vídeo E muita gente que reclama pra mim que não recebe os vídeos novos é porque você não ativou o sininho de notificação aqui embaixo Então se inscreve no canal e clica no sininho que deve resolver os problemas Ativa o sininho, mano! Ah, e de quebra me sigam lá no meu Instagram, que é Assoprafitas, que é a rede social que eu mais uso de longe Combinado? Eu espero você lá, hein? Pois bem, galera, se tem uma coisa que todo fã de videogame faz É conversar sobre games com outras pessoas Sabe por que eu tenho que matar esses caras? Porque não se negocia com terroristas Ah, é? Terrorismo Aí conversa vai, conversa vem e acabam surgindo as teorias mirabolantes Que é quando o amigo seu fala Ó, eu acho que esse game aqui tá conectado no mesmo universo que o outro jogo lá Ou que esse maluco aqui deve ser pai do outro carinha do outro game lá Ixi, maia, cara Esse tipo de teoria insana E é muito massa quando essas teorias são confirmadas pelos próprios criadores do jogo Aí o bagulho fica louco, você fica em choque Choque Então com vocês hoje aqui no canal Seis teorias de fãs mirabolantes que foram confirmadas pelos criadores E uma teoria que eu posso confirmar muito bem é que o seu like, o seu gostei ajuda demais Então mete-lhe o like, beleza? E sem mais enrolações, vamos nessa! Bora! E eu vou começar o vídeo falando de uma teoria mirabolante de game de tiro raiz Do Wolfenstein e do Doom Sensacionais! Esses games, pessoal, por mais de terem sido feitos pela mesa produtora e de software Era difícil você imaginar que os universos deles estavam conectados Porque um se passa na segunda guerra mundial com os nazistas E o outro você joga em Marte Enfrentando criaturas que vieram do inferno Então, como assim? Nada a ver Mas, mesmo assim, sempre houveram teorias dos fãs que os games estavam totalmente conectados Até que no ano passado, galera, um dos criadores do game confirmou no Twitter a teoria Em que o BJ, que é o protagonista do Wolfenstein 3D e também de outros games É o bisavô do Doomguy Do maluquinho do Doom E o pai do Doom seria o Billy Blaze Que é de outro game da The Software O Commander King Mano, what the fuck, velho Os caras juntaram tudo Muito louco Uma história de família linda E se você não gosta muito dessa violência de games aí de tiro Vamos pro clássico Mario 3 do Nintendinho Esse game, galera, ele é sensacional Mas o visual dele é muito diferente dos outros games Por exemplo, os objetos do cenário parece que são de papelão Como se fossem itens de decoração do cenário de uma peça de teatro E o próprio game que abre com uma cortina Como se fosse uma cortina de teatro Então a teoria que os fãs sempre falaram desde antigamente É que o Super Mario 3 do Nintendinho sempre foi uma peça de teatro Nada ali do game, de fato, do universo dele é real Tudo é uma atuação Até que continuou por muitos anos E aí o Miyamoto confirmou, velho Ele falou que sim O game é nada mais do que uma peça de teatro Então tudo aquilo ali Digamos que é só uma atuação Um fingimento dos malucos do universo do Mario Ah, corta Mas assim, o Miyamoto, ele tá ficando meio louco, né? Então talvez ele leu essa teoria e falou Ó, que legal, vai ser isso aí mesmo Ou será que ele sempre pensou nisso? Eu não sei E pessoal, já que eu falei de um grande clássico que é o Mario 3 Vamos falar de outro que tá na altura também Que é o Sonic 3 Neste game é muito louco, pessoal Além da gente conhecer o Knuckles Que adoramos ele O game é muito marcante pela sua trilha sonora As músicas são incríveis E sempre existiu uma teoria entre os fãs Que o Michael Jackson ajudou a fazer as músicas do jogo Porque se você colocar as músicas do game E as músicas do Michael Jackson lado a lado Você vai ver que tem uma semelhança A grande semelhança é algumas, na verdade Só que não tinha o nome do Michael Jackson no game Ou nos créditos Então sempre foi uma teoria Até que depois gente que trabalhou no game na época Confirmou O Michael Jackson ajudou sim Na criação de algumas trilhas Até porque ele já tinha uma relação bem grande com a SEGA Só que ele não quis deixar o nome dele nos créditos do game Porque ele achou a capacidade do som do videogame meio limitada Então ele não quis Mas mal ele sabia que a galera ia amar de paixão E continua amando até hoje Mais uma teoria de fã mirabolante confirmada Agora galera Imagina só pegar esses games que eu falei E botar os malucos pra cair na porrada Na verdade já tem né Que é o Super Smash Bros Esse jogo muito louco de luta né pessoal Que mistura todos esses personagens de vários universos Muita gente sempre fez teorias mirabolantes Do porquê que eles estão brigando O que que ocasionou toda essa confusão Que que é isso Até porque né Tem algumas entidades sinistras no game E uma das teorias mirabolantes Que os fãs sempre falaram É que na verdade eles são todos brinquedos E a Master Hand né Aquela entidade misteriosa Mãozona É a dona desses brinquedos Então é como se fosse uma criança brincando Tipo Toy Story mesmo Até porque na abertura do Nintendo 64 Dava a entender isso Mas aí um tempão depois a teoria foi confirmada galera O falecido Satoru e o Ata Em uma entrevista à Time Confirmou a teoria E disse que não gostaria que os personagens Saíssem brigando sem justificativo Então realmente eles são brinquedos Como se as brigas fossem imaginárias Que loucura hein Agora galera Eu vou falar de uma teoria aí Que os fãs fizeram Que é muito manjada Quase todos vocês devem conhecer Mas que não pode deixar de ser falada Porque foi muito importante Que é do game do ET do Atari Pois é pessoal Lá nos anos 80 Foi lançado um game Baseado no filme do ET Que era um grande sucesso Para o Atari 2600 E esse jogo foi tão ruim Foi um jogo tão mal feito Tão feito nas pressas Que basicamente Fez um crash econômico Na indústria dos videogames Você consegue imaginar Que o jogo ele foi tão ruim Que causou toda essa confusão E além do mais Como ninguém queria comprar E tinha muitas unidades nas lojas Criou-se um boato Uma teoria dos fãs Que na época Eles enterraram no deserto Todas as fitas Para não mostrar Que tinha falido Eles esconderam o fracasso Debaixo da areia do deserto E a teoria foi confirmada Na prática galera Em 2013 As fitas foram encontradas No deserto do novo México Irmão Os caras realmente enterraram O bagulho de vergonha E foram descobrir 30 anos depois E pra finalizar o vídeo Massa pessoal Vamos falar de um game atual Que muita gente tem jogado Multiplayer Que teve uma teoria de fã Mirabolante confirmada O Overwatch O Overwatch Além da sua jogabilidade Ele chama muita atenção Por causa da história Cada personagem tem uma história E a Blizzard lança Curtas né De animação Contando elas E é tudo muito bem feito E aí os fãs acabam teorizando Criando teorias mirabolantes Sobre esses personagens E uma dessas teorias Foi que a simetra Tem autismo Até porque nos quadrinhos Sim, tem quadrinhos Também dos personagens É falado que ela é diferente E mano A teoria foi confirmada Totalmente Quando o diretor do game Respondeu uma carta De um fã Falando sim Que bom que você percebeu Ela realmente É autista Mano Que loucura O maluco confirmou Numa carta Bem louco E aí rapaziada Curtiu essas teorias Mirabolantes Muito massa né Então deixa o seu like O seu joinha Que ajuda demais Se você souber mais Dessas teorias Comenta aqui embaixo Para fazer uma parte 2 E é isso aí galera Muito obrigado Pela sua fidelidade As minhas redes sociais Estão todas na descrição Me sigam lá Muito obrigado Mais uma vez E falou Cusanguindo nessa E tchau galera Até a próxima Fui Tchau